Vamos falar então, irmãos, hoje, sobre o último chamado. Estás preparado para o último chamado de Deus? Então, aqui no mapa profético, quem vai dar o autoclamor? Vocês vão responder? Não. Não é o 144 mil que vai dar o autoclamor. Tem gente do autoclamor que vai ser 144 mil. Quem vai dar o autoclamor? Quem passou pelo revamento e reforma, quem ficou firme na sacudidura, quem deu a chuva seródia, o autoclamor, na verdade, é a continuação da estação da chuva seródia. Só que no intervalo do derramamento da chuva seródia, até o autoclamor propriamente dito, tem o quê que a gente doou ontem à noite? O decreto dominical. Então, o autoclamor vai ser a última mensagem, a última chamada de advertência. E a perseguição já vai estar a todo vapor. Então, o autoclamor também é chamado de forte proclamação e término da obra. As três mensagens angélicas são as últimas a serem dadas ao mundo. Conta uma história, eu não sei se é real, mas a gente já ouviu muito essa história na igreja. De que houve uma invasão por militares de uma outra nação e aprisionou várias pessoas, inclusive alguns adventistas. Coisas de brigas de países. E um adventista falou, eu sou adventista. E o militar lá, o general, falou, se você é adventista, você vai ter que saber as três mensagens angélicas de cor. Se você souber, eu te libero. Aí, ele sabia. Ele sabia. Devia ser um que vai dar o autoclamor. Ele sabia de cor. E foi liberado. Mas isso é só pra ilustrar a necessidade que a gente tem de conhecer as três mensagens angélicas. Porque, se são mensagens que nós vamos dar, como que a gente vai dar uma mensagem que a gente não sabe? A primeira mensagem fala o quê, gente? Não precisa ser de cor, não. Demora a Deus e dá a glória. Isso. A segunda mensagem fala sobre o quê? A queda de Babilônia. E a terceira mensagem? Se alguém adorar a besta. Ou alerta sobre a adoração à besta. Todos estão afiados. Uma crise. Acha precisamente diante de nós. Interpretem pra mim. Uma crise. Decreto dominical mundial. Nacional. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito a sua decisão. Depois que todos tomarem essa decisão, então virá o fim. Então, gente, Cristo está preparando um povo para ficar de pé diante da glória dele. Isso tudo eu preparo para encontrarmos com Jesus. Olha esse texto de mensagem sobre medicina e salvação, 295. Admitam ou não, Deus impõe sobre todos os seres humanos o dever de cuidar do templo da alma. O corpo deve ser conservado limpo e puro. A alma deve ser santificada e enobrecida. Então, Deus diz, a ele virei e com ele habitarei. Somos responsáveis pela nossa própria salvação. E Deus nos pede contas da influência que exercemos sobre aqueles com quem nos relacionamos. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos, a nossa própria salvação. Ali está falando em relação à saúde, mas isso em relação a tudo. E também pela salvação de outros. Nós temos poder de influenciar os outros. Isso é muito sério. Por isso, quem vai dar o alto clamor? Aquele que fala mensagem timidamente? Aquele que fala com meias palavras? Com mensagens suaves? Não. Aquele que se acorde. Acorda. Jesus está voltando. E vi descer do céu outro anjo que tinha grande o quê? Autoridade. O que é grande autoridade? Poder na palavra. Ele falava com autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. O que é isso? A mensagem vai alcançar todo o mundo. E a glória desse anjo vai refletir quem? O quê? Jesus ou o caráter de Deus, né? Isto representa a transmissão da última e tríplice mensagem de advertência ao mundo. Maranata 171. A pregação da verdade presente deve avançar em todo o mundo. Vocês conhecem esse texto, né? Vamos ver. Há muitas preciosas verdades contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Alguém pode citar uma verdade preciosa? Que temos que pregar também, mas uma verdade preciosa. A volta de Jesus está incluída na verdade presente, né? Tudo incluído na verdade presente. Vamos falar outra verdade preciosa. Verdade presente. Verdade preciosa. Mas essa nem preciosa é. Presente. Gente. Não. Vocês não estão entendendo o que o texto quis dizer. Olha só. Vão de novo. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Eu vou ler tudo para ver se vocês entendem. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem de pontos importantes da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. O amor de Deus é uma verdade super preciosa. Quando você fala a verdade presente, você vai estar falando sobre o amor de Deus. Claro. Mas as pessoas estão se pegando em pontos. Ah, eu preciso ser educado. É uma verdade preciosa? É. Aí demoram uma hora no púlpito pregando sobre educação. Não é educação de Deus, não. É sobre como falar com as pessoas. São verdades preciosas. Mas às vezes você entra e sai vazio. Não é que a verdade preciosa não tem que ser pregada. Tem. Mas o rebanho está necessitando de qual verdade? A presente. Aquela que vai moldar o caráter e santificar a alma. Aquela que vai sacudir. Aquela que vai fazer você tomar decisões. E existe uma verdade presente para cada época. Qual era a verdade presente na época de Noé? O dilúvio. Qual era a verdade presente para a época de João Batista? É preparar o caminho, né? Do Messias. A vinda do Messias. Qual era a verdade presente em 1844 para o povo do Advento? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Eles não sabiam ainda do santuário. Era a volta de Jesus. E qual é a verdade presente para nós? Gente, quem pode me definir sem olhar? O que é a verdade presente? Todo mundo fala, ah, o irmão é da verdade presente. O outro é da verdade preciosa. Gente, o que é ser da verdade presente? Gente, como que vocês falam? Esse povo é da verdade presente e não sabe o que é verdade presente? Isso. O irmão Marcelo quer saber. Alguém sabe o que é a verdade presente? Vamos deixar o Espírito de profecia definir? O que é a verdade presente? Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhe, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo em verdade. Gente, essa mensagem dá. Eu vou falar justiça pela fé, porque envolve justificação e santificação, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado, natureza de Cristo, reforma de saúde. Tudo isso compõe a verdade presente. Todas as reformas de vida, a reforma do sábado, como você falou, a volta de Cristo, tudo isso envolve a verdade presente. É isso que o povo tem que pregar agora. As mensagens que vão sacudir o mundo é realmente a verdade presente. É a mensagem que está sendo rejeitada por Laodiceia. Por quê? Envolve o quê? Renúncia. Envolve o quê? Pecados acariciados, que têm que ser abandonados. Então, é uma mensagem de vitória sobre o pecado. É essa a mensagem. Qual é a segunda fase da sacudidura? A rejeição de quê? Da verdade presente, né? O testemunho da testemunha fiel é verdadeira, dando a verdade direta. Então, gente, a reforma de saúde, quem aí falou, é presente. É preciosa também é, mas está dentro da verdade presente. Vou dar um outro exemplo de verdade preciosa, vocês não confundirem. Tem muita gente que ainda está pregando apenas, apenas. Não é que não seja para pregar. Vocês estão me entendendo, né? Apenas a mulher no poço de Jacó. Apenas a Aqueu em cima da árvore. E tira as lições dos Aqueu em cima da árvore. E sai e fica nisso. E há presente. E o alerta. O mundo está acabando, gente. Pessoas vão perecer. Vão morrer. Os homens dizem que não se pode pregar hoje. Não, é preciso pregar. É. Exatamente. Por isso a sacudidura. Por isso a sacudidura. Mas temos que pregar. E sem meias palavras. Ah, eu não vou falar a vitória sobre o pecado, não. Vou falar alguma coisa mais suave. Não. A mensagem da justiça de Cristo, que é a verdade presente, há de soar desde uma extremidade a outra da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Testemunhos seletos, volume 2, página 373. O Senhor me mostrou, olha só, que preciosas almas estão o quê? Definhando. O que é definhar? Morrendo. Ficando o quê? Doentes. Espiritualmente, tá, gente? E morrendo por falta de quê? Da verdade presente. E seladora a seu tempo. E que os velozes mensageiros devem apressar-se em seu caminho e dar o quê para o rebanho? Que tipo de alimento? Sólido. Nós temos que alimentar o rebanho com a verdade presente. Isso aconteceu também uma vez comigo, minha irmã. Eu ia pregar em uma igreja e o tema era a preparação para a crise final, que envolve esses temas. E o pastor perguntou, qual é o tema que você vai pregar? Eu falei, ele falou, não, a igreja não está preparada para ouvir essa mensagem. É muito forte. Os mensageiros devem apressar-se em seu caminho e alimentar o rebanho, então, com o quê? Com a verdade presente. Ouvi um anjo dizer, apressem-se os velozes mensageiros. Por quê? Pois o caso de cada pessoa logo será decidido, ou para a vida ou para a morte. Dê alimento. Sólido. Senão, as pessoas vão morrer. Como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos, nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Gente, isso mostra que Deus usa pessoas simples. Agora, estão preparados para esse texto? Presentes espirituais? Vamos lá. Os pregadores não devem ter escrúpulos para pregar a verdade, conforme ela é encontrada na palavra de Deus. Deixem a verdade cortar. Deixem cortar. Foi-me mostrado que, porque os ministros não têm mais sucesso, eles têm medo de ferir os sentimentos, temem não serem corteses, abaixam o padrão da verdade e ocultam, se possível, a peculiaridade de nossa fé. Vi que Deus não poderia fazê-los bem-sucedidos. A verdade deve ser apresentada e a necessidade de uma decisão é urgente. E como os falsos pastores clamam paz, estão pregando o quê, gente? Coisas suaves. Coisas suaves. O que são coisas suaves? Verdades preciosas. Muitas vezes, a maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é mentira o que se prega, né? Mas são mensagens o quê? Suaves. E os servos de Deus devem clamar em voz como? Alta voz. Alta voz, sem ficar rouco. Mas em alta voz. E não poupar. E deixar o resultado com quem? Com Deus. Dê a mensagem certa. Vai ser excluído? O que se pode fazer? Dê a mensagem, dê o sonido. E vocês que têm cargo de liderança na igreja, têm uma responsabilidade muito grande. Mas tem muitos pastores fiéis na causa de Deus, gente. Tem aqueles que estão levando a arca. Deus deu a seus servos a verdade presente tão clara e simples, que seus oponentes não podem estar diante deles. Gente, essa mensagem é muito forte. Deixa ela cortar. Satanás ideou um estado de coisas por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será o quê? Detida. Devemos acautelar-nos de seus planos e métodos. Não deve haver abrandamento da verdade. Não abrande. Por que não pode haver abrandamento da mensagem? Muitos vão acabar perdendo membros. Se pregarem é uma mensagem muito forte. Eles falam, se pregamos uma mensagem dessa para os jovens, os jovens saem da igreja. Não é isso? Então, não deve haver abrandamento da verdade nem dissimulação da mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo deve ser fortalecida e confirmada. O capítulo 18 do Apocalipse revela a importância de apresentar a verdade. Não de maneira canhada, mas com a ousadia e autoridade. Cuidado com essas palavras. Ousadia e autoridade não é a mesma coisa de presunção, de ofender alguém, de ofensa. Tem que ser ousadia e autoridade, mas com amor. Exatamente. Tem havido demasiados rodeios na proclamação da terceira mensagem angélica. Não tem a mensagem sido proclamada com clareza e nitidez com o que deveria ter lucido. Ó, manuscritos 16 de 1900. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos e da fé de Jesus. O que é a fé de Jesus? Não. De Jesus. A fé de Jesus. Quem falou? A mesma fé que Jesus tinha. E como era a fé que Jesus tinha? Sem reservas. Dependência total de Deus. Total. Jesus, quando estava aqui na Terra, tinha total dependência de Deus em tudo que ele fazia. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados. Mas a fé de Jesus não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia, como de igual importância. A lei e o evangelho andando de mãos dadas. Mensagens escolhidas 3, 172. Há necessidade de uma purificação do coração, dos sentimentos, das simpatias, das palavras. Quanto mais aos momentos dos assuntos, o Senhor Deus, a eternidade, a verdade, qual a mensagem a ser dada neste tempo, é a mensagem do terceiro anjo. Mas essa luz não deve encher toda... Mas essa luz deve encher toda a Terra com sua glória. Tem sido o quê? Desprezadas por alguns dos que pretendem crer na verdade presente. Testemunhos para ministros, outro e nove. Gente, não são só aqueles que não creem na verdade presente, não. até aqueles que creem não estão dando o sonido certo. Não estão dando com a autoridade. Outro assunto que eu esqueci de falar, que também faz parte da verdade presente, e que a irmã White fala, que é o centro, o âmago de toda a Bíblia, é o assunto do santuário. A gente precisa conhecer em todos os detalhes o assunto do santuário. Porque tem tudo a ver com a expiação e com a intercessão de Cristo no santuário celestial hoje. A expiação da cruz e o que Cristo faz por nós hoje. Temos que saber com detalhes. Alguém aqui pode me dar um estudo sobre 2.300 tardes e manhãs e conhecendo todas as datas, todos os números, todos os cálculos? Só sabe que acabou em 1944. Gente, é o pilar da nossa fé. 2.300 tardes e manhãs. As 70 semanas de Daniel 9. Temos que saber isso de cor. Gente, a gente já viu até teologandos sem saber fazer uma conta das 2.300 tardes e manhãs. Vamos estudar? Vamos? Vamos. Não temos mais tempo a perder. Vamos lá. Faz parte da mensagem do terceiro anjo. Se queremos ter o espírito e o poder da terceira mensagem angélica, temos que apresentar juntos quem? A lei e o evangelho. Juntos, pois eles andam de mãos dadas à medida que um poder de baixo está incitando os filhos da desobediência para anular a lei de Deus e pisar a verdade de que Cristo é a nossa justiça, um poder acima está operando no coração dos leais para exaltarem a lei e erguerem Jesus como salvador completo. Obreiros evangélicos 181. 181. Gente, nós estamos o quê? Numa guerra. E nós vimos que a gente tem que enfrentar. Levando a bandeira até onde? Até o campo do inimigo. Temos que enfrentar. Estamos diante de um grande iceberg. O iceberg da apostasia ômega que está hoje acontecendo na igreja. Antes estava só a pontinha, né? Do iceberg. Só que a apostasia ômega cada vez mais está se mostrando. Qual é a ordem? Enfrentai-o. 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 Avancem. Diga o povo que marche. Não foi essa a ordem de Deus? Vamos marchar. Os pastores que pregam a verdade presente não devem negligenciar a solene mensagem dirigida aos laudicianos. O testemunho da testemunha verdadeira, de novo, não é uma suave mensagem. Testemunho seleto, volume 1, 3, 3, 2. Por que que não pode ser uma suave mensagem? Envolve o quê? Renúncia. Renúncia, mas envolve o quê em relação aos laudicianos? Vida ou morte. Se você não pregar, o seu irmão vai morrer. Se você pregar, ele pode vir aceitar e viver. Nós somos responsáveis não só pela nossa própria salvação, mas pela salvação de outros. Levante-se, igreja. Levante-se, igreja. Arrependa-se de suas prevaricações diante de Deus. Levantem-se os vigias e deem a trombeta com o sonido certo. Interprete o que é sonido certo. É dar a mensagem da forma... Mensagem... A verdade presente da forma clara. Sem rodeios. Não com medo. Ah, se eu der a mensagem total, eu vou ser excluído da igreja. Ah, se eu der a mensagem total, eu vou me tirar do púlpito. Que perca o púlpito. Prega lá na porta da igreja. Prega lá na praça. Ninguém vai te tirar da praça. Lembrando que prevaricações são mensagens alteradas. Isso, isso, irmão Alain. Isso aí. É uma advertência definida que temos de proclamar. Deus ordena a seus servos. Clame em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó e os seus pecados. Isaías 58.1 Cuidado. Muitos estão pegando esse texto e trombetando pra acusar os irmãos dentro da igreja e levantar o pecado deles. Expô-los. Não é assim. Primeiro, trombeta pra você. A gente tem que trombetar pra nós mesmos. Porque os nossos pecados estão fazendo separação entre nós e Deus. E quando você for advertir um irmão que tá em pecado, não é publicamente nem expor o irmão diante da igreja. Você chama mais uma pessoa, assim que a Bíblia fala, duas testemunhas, uma outra pessoa consagrada, coloca em amor pra ele o que está acontecendo com ele, conversa, exorta, orienta, ore com ele, clame, e ele vai se arrepender em nome de Jesus. Amém. E vai aceitar. É assim. É assim que se clama em alta voz. É assim que anuncia os pecados de Jacó. A atenção do povo precisa ser atraída. A menos que se possa fazer isso, todos os esforços serão nulos. Ainda que viesse um anjo do céu e lhes falasse, suas palavras não operariam mais benefício do que se ele estivesse falando ao frio ouvido de um morto. Que coisa tremenda. A igreja precisa despertar para a ação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 126. Que nada reduz a força da verdade para esse tempo. Deve a verdade presente ser o nosso encargo. Deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol dos princípios da verdade eterna. Muito claro, né, gente? Aproximamos-nos do tempo do fim. Necessitamos não de somente ensinar a verdade presente do púlpito, mas de vivê-la fora dele. Isso é o mais difícil, mas tem que ser assim, né? Temos que ensinar e viver. Examinar identidamente o fundamento de vossa esperança e salvação. E analisar o nosso próprio coração. Há esperança para cada um de nós. Amém. Mas de uma só maneira. Só tem uma maneira para a gente ter esperança. Apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição do seu caráter. Estamos empregando toda a energia que nós temos para obter a perfeição do seu caráter? Essa religião piegas. Piegas é sentimental. que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador. Jesus te ama e vai te salvar do jeito que você está. Jesus entende o seu coração. Ele obedeceu no seu lugar. É isso que estão falando. Você não precisa obedecer. Ele obedeceu no seu lugar. Não. Isso é... Quem é que falou isso? Satanás. Que só realça o amor pelo pecador e encoraje os pecadores a crer que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado sabendo que é pecado. É a doutrina do peque e viva. Peque e viva. Você vai tentando. Tentando. Sim. Não vai morrer. Exatamente. É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. Gente, não é só a igreja oficialmente falando, não. Até quem crer na verdade presente pode estar fazendo isso. A verdade é mantida a parte de sua vida. E essa é a razão pela qual não tem mais poder do que convencer e converter a alma. Deve haver um esforço de cada nervo, cada músculo, cada fibra para deixar o mundo, seus costumes, práticas e modas. Cristo triunfante de 2002. Vocês estão vendo como a coisa é muito séria. Satanás falou que é impossível viver sem pecado. Por força própria, a gente vai entender isso no estudo da tarde, que a gente vai estudar sobre o selamento. Por força própria, ninguém vai vencer. Força própria é perfeccionismo. Assim, ninguém vai vencer. Aqueles que creem na verdade presente devem praticá-la e vivê-la. Carta 34 de 1896. A verdade, a verdade presente para este tempo deve ser crida e seguida em ligação com os princípios da reforma de saúde. Quer trombetar para o mundo? Primeiro faça a reforma de saúde. Vamos lá. A terceira mensagem angélica deve unir o povo para uma obra especial, preparando-os com perfeição de caráter para se unirem em uma grande família nas mansões de Cristo, que Cristo foi preparar para os que o amam. Nossa alta vocação 169. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. O que é glória? O caráter de Deus. Revelarão em sua vida e caráter que a graça de Deus por ele tem feito. Parábolas de Jesus 415. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Com fervor chamarão homens e mulheres para que voltem da observância de uma instituição de feitura humana para a guarda do verdadeiro sábado. Temei a Deus e dá-lhe glória proclamação a toda nação porque vinda é a hora do seu juízo. Quem fará essa obra de dar o alto clamor? Nós. Nós quem? Nós quem? Quem passou pela reforma e revamento tudo aquilo. Mas vamos ver detalhes de quem são essas pessoas. Não foram os ilustrados teólogos que tiveram compreensão desta verdade e se empenharam em proclamá-la. Houvessem eles sido vigias fiéis pesquisando as escrituras com diligência e oração e teriam conhecido o tempo da noite. As profecias ter-lhes iam patentear dos acontecimentos prestes a ocorrer. Eles, porém, não assumiram tal atitude e a mensagem foi confiada a quem, gente? Aos homens. mais humildes disse Jesus andai enquanto tem desluz para que as trevas não vos apanhem. Os que se desviam da luz que Deus lhe deu ou negligenciam buscá-la quando está a seu alcance são deixados em trevas. Gente, é muito triste. Uma vez um pastor recém-formado falou pra mim minha irmã na faculdade a gente não está mais aprendendo Bíblia e Espírito e Profecia. A gente tem estudado muita filosofia de teólogos. Então é muito triste porque eu tenho que ir pro meu quarto sozinho estudar Bíblia e Espírito e Profecia. Claro que isso não é generalizado, tem instituições que ainda preservam, mas eles mesmo ficam querendo, ficam sedentos pra ouvir mais a verdade da Bíblia e do Espírito e do Espírito e do Espírito e do Espírito. Então muitos não estão se preparando pra dar o alto clamor. Muitos pastores vão dar o alto clamor? Sim! Porque tem pastores fiéis dentro da nossa igreja? Sim! Que estão levando a arca e eles vão dar o alto clamor também. Farão parte. Permite dizer-vos que o Senhor trabalhará olha que texto tremendo nesta última obra de um modo muito fora do comum da ordem das coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a orientação do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Então tem as pessoas que querem dar ordem prega isso não prega isso cuidado com isso não é assim Deus não vai trabalhar nesse nível Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos amém surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça eventos finais dos anos e três então nós temos o meio simples é o que a primeira mensagem angélica gente o que que quer dizer Deus salva o pecador arrependido mas ele dá poder para vencer e viver uma vida de obediência isso é simples não é? a mensagem é simples na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens quantos grandes homens? poucos Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu espírito do que pelo preparo de instituições científicas esses meios não devem ser desprezados ou condenados as instituições científicas eles são ordenados por Deus mas só podem fornecer habilitações exteriores Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si testemunhos volume 5 página 80 e 82 assim como outrora Deus chamou quem? pescadores pescadores eram homens o que? simples para serem seus discípulos ele suscitará de onde? para dar o alto clamor dentro do povo comum há homens e mulheres que realizem sua obra quem vai dar o alto clamor? o povo comum o leigo esse que vai dar o alto clamor em breve haverá um avivamento que surpreenderá muitos os que não percebem a necessidade de que devem ser feitos serão passados por alto os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares amém eventos finais 177 ele chamará para homens para abandonarem o que? o arado e outras ocupações para fazer soar a última advertência aos que estão perecendo em seus pecados testemunho 970 vai ter que largar o arado o que ele quer dizer? é o homem simples da terra é o homem simples que vai dar a mensagem é que ele está lá cultivando suas plantações é esse que vai dar a última mensagem Deus qualquer trabalho simples isso por isso que fala chamará os simples o homem do arado e de outras ocupações mas é só para mostrar que são homens simples não precisa fazer doutorado mestrado PHD para entender o que Deus quer dar em relação a sua mensagem as mensagens mais surpreendentes serão proclamadas por homens designados por quem? por Deus mensagens capazes de advertir o povo para o despertar e apesar de alguns ficarem irritados pela advertência que não querem ouvir e manifestarem a reação de resistir a luz e a evidência devemos concluir daí que estamos apresentando a mensagem de prova para este tempo a tua mensagem está sendo resistida então é sinal de que você está dando a mensagem certa o sonido certo não queira não caia na ilusão de que você vai dar a mensagem e todos vão aceitar muitos não vão ouvir porque quem convence não somos nós exatamente é o Espírito Santo que convence olha só gente uma mente comum acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que tem capacidades mas não as empregam corretamente review de 1900 o que Deus requer não são de numerosas instituições grandes edifícios nem muita ostentação mas a ação harmoniosa de um povo peculiar serviço cristão 94 olha que lindo gente Deus chama homens como Elias quem é o primeiro Elias Elias quem é o segundo Elias João Batista quem é o terceiro Elias a última geração que sejamos nós Natan e João Batista homens que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências de novo sem considerar as consequências não tenha medo de pregar essa mensagem deixe ela cortar e deixe o resultado com Deus sua mensagem é que corajosamente de que forma eles vão falar corajosamente falarão a verdade ainda que isso signifique sacrifício de tudo que possuem profetas e reis 69 sofonias 3 12 e 13 deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre então qual é a característica daqueles que vão pregar humilde e pobre mas aqui gente vocês sabem o pobre de espírito é aquele que se humilha diante de Deus ele não tem arrogância ele depende totalmente de Deus eles confiarão no nome do Senhor o remanescente de Israel não cometerá iniquidade me fala outra outra palavra não cometerá pecado nem proferirá mentira e na sua boca não se achará língua enganosa mas serão apacentados e deitar-se e não haverá quem os espante não haverá quem os espante amém vamos ver então a tríplices mensagens angélicas o mundo e as igrejas estão quebrando a lei de Deus se deve dar advertência e se deve dar advertência se alguém adorar a besta e a sua imagem recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão também tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice de sua ira com tal maldição pesando sobre os transgressores do santo sábado de Deus não deveríamos nós mostrar mais fervor e mais zelo porque quem adorar vai morrer essa tem que ser a nossa motivação salvar a primeira mensagem angélica gente na profecia da mensagem do primeiro anjo no capítulo 14 de apocalipse é predito um grande despertamento religioso sobre a proclamação da breve vinda de Jesus é visto um anjo voar pelo meio do céu o que é voar pelo meio do céu velocidade e amplitude abrangência da mensagem em todo o mundo e onde estou voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno o que é o evangelho eterno a verdade presente é isso para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação tribo tribo língua e povo e com grande voz o que é grande voz autoclamor ou seja autoridade na mensagem poder e ele proclama a mensagem temei a Deus e dá-lhe glória me definam o que é temer a Deus obedecer isso e dar glória revelar o seu caráter né porque vinda é hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e a fonte das águas qual é o mandamento de Deus que identifica Deus como criador então a primeira mensagem já está apontando para o sábado do quarto o quarto mandamento de Deus né e a segunda mensagem angélica fala o que caiu caiu babilônia grande poder e glória foram comunicados ao anjo e descendo ele a terra foi iluminada com sua glória a luz que acompanhava esse anjo penetrou por toda parte ao clamar a ele poderosamente com grande voz caiu caiu a grande babilônia fé pela qual eu vivo 335 gente essa mensagem vai seguir a primeira porque quando as pessoas verem que tem que obedecer a Deus e revelar o seu caráter e a verdade presente for mostrada eles não vão conseguir ficar dentro das igrejas caídas de babilônia o pecado de babilônia vai estar estampado o erro de babilônia vai estar estampado o que é babilônia espiritual a confusão de religiões cuidado tem gente pregando falando que a igreja adventista é babilônia não é babilônia a igreja adventista não é babilônia não aceitem essa informação tá bom gente isso é erro grave falar que a igreja adventista é babilônia as igrejas caídas lá fora mas os fiéis estão lá e virão virão pra verdade e a babilônia é espiritual né então vai anunciar a queda de babilônia é laudiceia é uma situação difícil tão difícil quanto de babilônia e Deus queria estar a babilônia mas os os fiéis de babilônia sairão quando a voz do anjo do apocalipse 18 falar sai dela povo meu então os fiéis virão a condição de laudiceia não é muito diferente é triste a mornidão é triste agora vamos ver a terceira primeiro o anjo do apocalipse 18 o capítulo 18 do apocalipse indica o tempo em que como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14 a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo e o povo de Deus está onde ainda em babilônia será chamado a separar-se de sua comunhão esta mensagem é a última que será dada ao mundo grande conflito 390 vocês querem saber uma coisa a maior parte do povo de Deus está onde em babilônia terceira mensagem angélica segundo está predito no capítulo 18 do apocalipse a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmitem a advertência final contra a besta e a sua imagem quando a terceira mensagem se avolumar no alto clamor o alto clamor começou como com a chuva serodia então a mensagem foi avançando até que chega no alto clamor que é a última mensagem de advertência e quando grande poder e glória acompanharem a obra final o fiel povo de Deus participará dessa glória é a chuva serodia que os reanima e fortalece para passar pelo tempo de angústia aqui está falando qual a função da chuva serodia nos preparar para o tempo de angústia comentário bíblico adventista volume 7 página 984 vi então o terceiro anjo olha só que tremendo disse meu anjo acompanhante terrível é sua obra por que é obra de ou aceita e viva ou rejeite e morra não tem opção ele é o anjo que deve separar o trigo do joio selar atar o trigo para o celeiro celestial e o joio vai ser atado em feixes para serem queimados essas coisas devem absorver toda a mente a atenção toda primeiros escritos 118 gente vamos ler esses livros que falam desses últimos momentos alguém aqui já leu primeiros escritos todos amém louvado seja Deus quem não leu comece comece a ler testemunhos para a igreja de 1 a 9 comece a ler vida em sinos comece a ler grande conflito estamos atrasados estamos atrasados a mensagem do anjo que acompanha o terceiro quem é o anjo que acompanha o terceiro o anjo do apocalipse 18 deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo deve ser a mensagem da colheita e toda a terra se iluminará com a glória de Deus carta 86 de 1900 e eventos finais também 179 gente isso aqui é o clímax o final é o povo dando a última mensagem é o povo falando com toda autoridade e os de fora vindo para juntar todos como um grupo só então é a mensagem que está virando o mundo de cabeça para baixo é a mensagem que está deixando os líderes desesperados o mundo cristão o mundo religioso como um todo é a glória de Deus enchendo a terra é a chuva seródia quando a tormenta da perseguição realmente enromper sobre nós a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor testemunhos volume 6 na última obra para a divertência do mundo são feitos dois apelos distintos às igrejas a mensagem do segundo anjo é caiu caiu a grande babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição e no alto clamor da mensagem do terceiro anjo é ouvido uma voz de céu dizendo retirai-vos dela povo meu que amor gente como Deus ama essas almas sinceras olha eu lembro uma vez que a gente conheceu um rapaz que ele nunca tinha ouvido falar da igreja adventista e ele morava no campo um rapazinho tinha uns 25 anos 26 anos e ele morava no campo e assim ele conversando com a gente ele falou assim ah eu nunca toquei em cigarro não fumo não bebo mas eu guardo um dia é o dia do sábado eu estou comendo verduras frutas você é adventista que isso adventista que que é isso aí ele falou também estou esperando Jesus voltar você é um adventista mas ele que isso é uma igreja não sabia nada e ele fazia tudo tudo e era adventista do sétimo dia não tinha religião nenhuma só era bíblia retirai-vos dela povo meu para não ser descúmplices dos seus pecados para não participar dos seus flagelos porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou comentário bíblico volume 7 985 então resumindo gente o alto clamor inicia com o que? quer dizer a continuação da chuva serodia com a primeira mensagem temei a Deus e dá-lhe glória o povo de Deus estará sacudindo o mundo e as corporações religiosas com uma mensagem de grande poder isso vai provocar o que? uma reação eles apelam para o poder civil os líderes religiosos ficam enfurecidos e decretam a lei dominical o povo de Deus então anuncia a queda de Babilônia por rejeitar a mensagem do evangelho eterno ao unir a igreja com o Estado o povo de Deus então é convidado a sair de Babilônia são os conversos da hora um décima os trabalhadores da hora um décima o terceiro anjo dá a última advertência sobre a adoração a besta a sua imagem e o seu sinal e o anjo do Apocalipse 18 se une para chamar o povo de Deus a sair de Babilônia essa é a ordem das coisas a forte proclamação o que é forte proclamação? autoclamor da mensagem terá lugar e como resposta ao anjo do Apocalipse 18 sai dela povo meu milhares se juntarão às fileiras da verdade quantos? milhares gente vocês não estão felizes? é o autoclamor resultante do recebimento da chuva serodia esta é a última mensagem de advertência ao mundo e no início do tempo de angústia uma observação tempo de angústia prévio porque o prévio é antes do fechamento da porta da graça o prévio é junto com o decreto dominical e tem o tempo de angústia de Jacó que a gente vai estudar amanhã que é depois do fechamento da porta da graça tá? então e no início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente primeiros escritos 3.3 o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo de angústia em que as pragas começaram a ser derramadas ela mesmo explica né? mas um breve período pouco antes enquanto Jesus ainda está no santuário neste tempo enquanto a obra de salvação está se encerrando tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo gente vai ser tremendo as nações iradas o mundo religioso combatendo mas o que que Deus vai estar fazendo? contendo segurando vai meu povo anuncia sim já está acontecendo gente nós estamos às vésperas da volta de Cristo não sabemos quando eu não consigo imaginar esse mundo indo além de 20 30 anos eu não sei a gente não pode marcar data mas o mundo não vai ter mais como continuar né e onde parei não impedir a obra do terceiro anjo nesse tempo a chuva serodia ou o refrigério pela presença do senhor virá para dar poder a grande voz do terceiro anjo e preparar e preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas amém o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise estamos vivendo que tempo? paz e prosperidade é agora a hora que temos que trabalhar crise sobre circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sobre a mais feroz oposição dos inimigos da fé quando te perseguem na igreja você fica abalado você fica triste você chora porque você ama nós amamos a nossa igreja e a gente fica triste mas acho que isso é perseguição não é não gente a crise vindoura virá se você não ficar firme diante dessa perseguição menor como que a gente vai encarar uma perseguição maior? Testemunho Celeste volume 2 164 servos de Deus ai é muito lindo isso gente com o rosto iluminado iluminado com o que? com a glória do Espírito Santo a glória de Deus a resplandecer de santa consagração a pressar-se-ão de lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu por milhares de vozes em toda a terra será dada a advertência grande conflito 611 612 milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado eventos finais 212 milhares se converterão à verdade em quanto tempo? não só dia como foi no Pentecostes com a chuva temporã os quais na hora undécima por que hora undécima? ponteiro do relógio falta uma hora para a meia-noite hora undécima verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus isso é irmão White falando no livro sobre o 1888 aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia como houve no dia de Pentecostes depois que os discípulos haverem recebido o Espírito Santo evangelismo 692 almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam a chamada e os que eram preciosos retiraram-se de que forma? apressadamente das igrejas condenadas assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma antes de sua destruição você vai falar vambora não dá mais tempo ah mas eu eu tenho que pregar pro vambora não dá tempo não olhe para trás não olhe para trás vai ser muito rápido a obra vai ser terminada de forma muito rápida aliás todas essas coisas que a gente tem visto no mapa profético muita coisa vai estar acontecendo ao mesmo tempo né arrevamento reforma sacudidura a gente está vendo tudo acontecer ao mesmo tempo haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão como gente? tão firmes como a rocha durante a última prova mensagens escolhidas volume 3 390 amém agora olha que interessante o senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que uma vez convertidos voltaram atrás que influência teriam esses membros não consagrados sobre os nossos conversos? testemunhas 6 360 então muitos não estão vindo agora porque sairiam isso é sério e é triste né gente? é triste isso então as vezes a gente vai dar estudo para uma pessoa e as vezes a gente vai levar para a igreja elas se escandalizam e saem assim a gente dá estudo para um grupo de pessoas eles são batistas e eles querem continuar por enquanto na igreja de batistas porque eles querem trombetar lá eles querem trazer o pastor da igreja deles então assim deixa deixa eles lá eles são adventistas do sétimo dia batistas deixa eles pregando a mensagem na hora vai acontecer né? há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas até da igreja católica cujo zelo excederá consideravelmente o dos que tem estado posto a proclamar a verdade até agora tem muito católico muito mais fervoroso que muito adventista do sétimo dia fiel naquilo que ele crê na luz que ele tem né? mensagens escolhidas 3 3, 8, 6 multidões receberão a fé e unir-seão aos exércitos do Senhor muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor por esta razão os trabalhadores da hora undécima receberão o seu denário estes verão aproximar-se a batalha e darão a trombeta o sonido certo quando a crise estiver sobre nós quando chegar o tempo da calamidade eles assumirão o que? a dianteira isso que é uma posição firme né? revestir-se-ão de toda armadura de Deus e exaltarão a sua lei aderirão a fé de Jesus e manterão a causa da liberdade religiosa que os reformadores defenderam com ardor e pela qual eles sacrificaram a vida recentemente a gente viu um testemunho de um pastor da igreja assembleia de Deus que ele conhece a verdade presente porque ele tem estudado sobre a mensagem adventista mas ele é um dos que continua trombetando lá dentro da igreja da assembleia e ele foi uma reunião uma convocação em um outro estado sem ser o Rio de Janeiro que eu nem lembro qual foi o estado que ele foi e ele levou o livro A Grande Controvérsia e aí ele fez a reunião tinha pastores tinha membros aí ele tirou uma foto com todos os membros da reunião segurando A Grande Controvérsia e aí ele foi conversar com alguns pastores a maioria já aguarda o sábado e a maioria dos pastores evangélicos daquela região faz reforma de saúde e vive no campo louvado seja o Senhor né e ele falava e eu falei assim pastor a gente pode dar esse testemunho do Senhor claro minha irmã eu falei mas e se os da própria igreja começaram a te perseguir que persiga tem que falar a verdade presente essa é a verdade presente que temos que pregar o mundo eu falei gente por isso que eles vão tomar a dianteira eles tem esse vigor essa fé que muitos adventistas não tem multidões devem ser reunidas ao aprisco muitos que conheceram a verdade corromperam seu caminho diante de Deus e se apartaram da fé as fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo como tendo vindo na hora um décima há muitos com os quais o Espírito de Deus está lutando será acolhido grande número de pessoas nesses últimos dias que houve a verdade pela primeira vez portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade o mundo parecia iluminado pela influência celestial vocês não querem viver já esse momento? a gente tem que estar ansioso por viver esse momento então gente vamos recapitular o remanescente salvo será formado por aqueles que pregaram o alto clamor porque estavam reavivados reformados permaneceram firmes na sacudidura e receberam a chuva serodia e por muitos daqueles que ouviram o alto clamor e saíram de Babilônia certo? então esse será o remanescente salvo as almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo da sua palavra unicamente a essas será a luz comunicada é por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com a sua glória testemunhos seletos volume 2 hoje os arautos da cruz vão de cidade em cidade de terra em terra preparando o caminho para o segundo advento de Cristo e a norma da lei de Deus está sendo exaltada gente nós somos chamados para sermos cooperadores de Deus temos que cooperar com Deus numa obra que anjos gostariam de fazer vocês pensam que os anjos não queriam esses que não querem fazer nada a gente vai fazer mas Deus não fala não podem ir são eles que tem que ir então olha que privilégio levar essa mensagem adiante os fiéis de Deus que experimentaram o poder do Espírito Santo nas suas vidas e querem fazer a obra para ganhar mais almas para Cristo mas quem não tiver sendo santificado pelo poder do Espírito Santo não vai receber a chuva serodia e não vai dar o alto clamor muitos não aceitarão olha só essa mensagem de Jeremias 6 16 que forte assim diz o Senhor ponde-vos no caminho nos caminhos e vede perguntai pelas veredas antigas me traduz veredas antigas os antigos marcos a verdade que uma vez foi dada aos santos e que tem sido negligenciada pela igreja então veja os marcos as veredas antigas qual é o bom caminho e qual é o conselho de Deus andai por ele e acharei descanso para as vossas almas mas eles dizem não andaremos nele gostamos de pecar forte demais e o 17 fala também pus atalaia sobre vós quem são atalaias? mensageiros que trombetam dizendo estai atentos ao som da trombeta mas eles dizem não escutaremos para de pregar essa mensagem não quero ouvir então gente a sacudidura na igreja fazendo o nosso resumo foi determinada pelo testemunho direto da testemunha e fiel é verdadeira a igreja de Laodiceia pregando a verdade presente muitos não suportaram e saíram vocês sabem que saíram é esse saí do que? espiritual isso saída da mensagem não da igreja a maioria vai ficar esquentando o banco da igreja achando que está salvo e está perdido só permanecem os fiéis vamos ver aqui gente quem é a igreja visível de Deus na terra hoje? a igreja adventista do sétimo dia todos que tem o que? os nomes nos livros da igreja quem é a igreja invisível de Deus hoje? isso são aqueles que vivem em harmonia com a luz que tem mas que ainda estão nas igrejas caídas de Babilônia mas quem é o remanescente fiel? isso são os fiéis da igreja visível com os fiéis da igreja da igreja invisível esses serão selados só que a gente pode ampliar um pouquinho mais a igreja de Deus no universo quem são? representa todo mundo as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus mas que pertencem à igreja invisível aquele que a gente achou lá no campo fazendo a vontade de Deus e que não conhece a mensagem ainda engloba todo o universo os anjos os que estão no céu Moisés Enoque Elias os que ressuscitaram com Cristo os seres dos mundos não caídos esses são todos os filhos do Deus vivo e a gente tem o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus quando obedecemos todos que pela fé obedecem aos mandamentos de Deus atingirão a condição sem pecado que Adão viveu antes de sua transgressão ao nos submetermos a Cristo vivemos a sua vida isso é o que significa ser vestido com as vestes da justiça de Cristo o que é ser vestido com as vestes da justiça de Cristo obedecer os mandamentos e atingir uma condição sem pecado e submetermos a Cristo totalmente vi que muitos mal sabem ainda que seja abnegação ou sacrifício ou que seja sofrer por amor a verdade mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício nós temos uma parte a cumprir ah não consegue ler os testemunhos de 1 a 9 tenta qual é a nossa parte a cumprir se esforça ora pede poder e faz cumpre e cultivar o espírito de abnegação e sacrifício alguns não se sacrificam a si mesmos a seu corpo sobre o altar de Deus condensendem com temperamento caprichoso impulsivo satisfaz os próprios apetites e cuidam dos próprios interesses egoístas sem consideração para com a causa de Deus os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna tê-laão e vale a pena que soframos por sua causa que por ela crucifiquemos o próprio eu e sacrifiquemos todo o ídolo o excelente peso eterno de glória absorve tudo eclipsa todo o prazer terreno testemunhas volume 1 página 126 gente vamos cair na rocha que é Cristo deixa as coisas pra trás porque nada pode tirar o nosso foco pra frente e pra cima prepara-te Israel para encontrares com teu Deus amém que o Senhor nos ajude a sermos esse povo que vai dar o alto clamor ok